Olá pessoal, tudo bem? Tomei a liberdade de compartilhar esse material com vocês relacionado à refatoração de código de testes e também sobre mau cheiro de testes. Assuntos que eu vou explicar ao longo desse vídeo, tá bom? Eu queria dizer para vocês que esse material aqui é fruto da minha pesquisa, um dos frutos da pesquisa, da jornada de pesquisa que eu venho desenvolvendo ao longo do último ano. No final do ano passado eu comecei, no final de 2021, eu comecei o mestrado profissional no NPT, descobri aí uma oportunidade de pesquisa no campo de refatoração de código de testes. E dessa feita, a gente tem contato com muita produção acadêmica, muitos artigos, muitas pesquisas e acaba sendo... Acabamos tendo um acúmulo grande de conhecimento e sendo oportuno compartilhar um pouco disso com a comunidade, com quem está lá no mercado, que pode também aplicar esse conhecimento aí no dia a dia. E quem sabe também, com isso que eu estou falando aqui, dar alguns insights aí e provocar em vocês o desejo também de se especializar, procurar, de repente, até mesmo também enveledar por esse lado aí da pesquisa e se aprofundar aí no campo de automação de testes. Falando um pouquinho sobre refatoração, antes de entrar na refatoração aqui, como vocês estão vendo esse slide que está aberto, voltando um pouquinho no tempo aí, vamos falar um pouquinho sobre TDD. O que é TDD? TDD é Test Driven Development ou Desenvolvimento Orientado a Testes. É correto pensar que o TDD prega o Test First, ou seja, teste primeiro antes de sair construindo a aplicação, ou pense no teste antes de construir a aplicação. Por que o TDD prega isso? Porque ele presume que a aplicação vai ter uma boa qualidade se você pensar nela nos aspectos de testabilidade. Então, ela tem que ser uma aplicação testável. Para ela ser testável, você precisa pensar no teste antes. Então, à medida que você já pensa no teste, você já começa a incorporar na construção da aplicação e no seu modelo mental, na hora de você construir, na hora de você preparar as classes e fazer ali a codificação do software, propriamente dito, você já começa a incorporar atributos de qualidade, atributos de testes. E a aplicação já nasce com a qualidade embutida, o built-in quality. Em outras palavras, a aplicação tem o código produtivo dela, o código da própria aplicação, mas também já tem ali associado o código de testes que valida o código produtivo, o código da aplicação. É muito comum lá no Java, por exemplo, você criar uma classe que faz alguma operação lógica na aplicação e lá na seção inferior, onde você tem a parte de teste, você já cria uma classe também para validar aquela classe que você criou para a aplicação. Então, uma é a classe da aplicação e outra é a sua classe de testes. Eles vão de concordar comigo e eu, pela minha experiência, tenho visto que esse é um dos grandes desafios, que é refatorar, que é manter essa base de código de testes, porque vocês concordam comigo que se para cada classe de aplicação ou da aplicação eu tenho uma classe de testes associada, eu tenho uma relação um para um mínima, uma relação mínima de um para um de código. Então, posso dizer assim, sendo um pouco generalista, em 50%, até 50% do código que eu desenvolvo é código de testes. Então, isso me traz aí a preocupação em manter esse código sempre coeso com o código da aplicação. E para garantir essa coesão, para garantir esse funcionamento, para garantir essa eficiência, esse código de testes tem que ser refatorado, ele tem que ser adequado para que, à medida que eu vou evoluindo a aplicação, eu não vou perdendo essa qualidade no meu código de testes. Então, é um tema muito sensível na minha visão, porque eu não vejo, em todos os projetos que eu atuei, essa preocupação com o código de testes, da mesma forma como eu vejo com o código da aplicação. Quando, na realidade, na minha visão, a preocupação deveria ser similar. Se eu estou refatorando a aplicação, eu também tenho que refatorar e tenho que adequar o meu código de testes, para garantir que eu tenha ali um teste robusto validando as classes da minha aplicação. Quando eu falo, eu vou voltar ainda nesse ponto, mas quando eu falo de refatoração, eu estou dizendo basicamente que refatorar, refatorar é, e aí eu trago a visão do Kent Beck e do Mark Fowler, refatorar é mudar um código, fazer um redesign de código, mudar a estrutura interna de um código, sem afetar o comportamento externo daquele código. Eu estou mudando o sistema, uma parte, um trecho, uma classe, um método, mas não afeto o comportamento desse componente que eu fiz a refatoração. Então, academicamente, ou de forma purista, a refatoração é trabalhar em cima de algo que já existe. E garantir que eu não quebrei, eu não mudei o comportamento, por quebrar a entendência, eu não mudei o comportamento do código que eu modifiquei. Tá joia? E, como eu comentei antes, você tem aí uma preocupação muito grande, no TDD, como você aumenta muito a base de testes, do código de testes, você tem que ter uma preocupação muito grande de manter essa base atualizada e coesa, para você garantir a qualidade do produto. Então, na minha experiência profissional, eu vejo muita... É um desafio muito grande você ter esse paralelismo, essa preocupação com o código de testes da mesma forma como você tem com o código da aplicação. Muitas vezes o código de testes é pensado numa segunda prioridade, numa terceira, quando, na verdade, são coisas que não deveriam ser dissociadas. A minha refatoração, a minha construção do código da aplicação, pelo que prega o TDD, tem que ter a mesma relevância que o código de testes. Então, por isso que a refatoração é um processo que, na minha opinião, é um dos grandes desafios. Até por conta dessa questão cultural, porque nos livros se prega uma coisa e, na prática, muitas vezes, a gente não traz isso para o nosso dia a dia. E, por fim, também, porque como que você garante que você não quebrou, né? Por exemplo, eu fiz a refatoração do código da aplicação. Como que eu garanto que aquele código da aplicação foi refatorado corretamente? Ou seja, que ele limpou ali algum mal cheiro, limpou ali alguma vulnerabilidade, por exemplo, e eu não mudei o comportamento dele. Isso é possível porque eu tenho o código de teste automatizado que eu rodo. O meu teste automatizado valida refatoração da aplicação. Interessante isso. Então, a refatoração do código da aplicação tem uma rede de proteção que é o código do teste automatizado. E aí surge uma dúvida, né? E quando eu refatoro o teste automatizado? Quem que garante que esse teste automatizado continua mantendo o mesmo comportamento? Então, aí entra um pouco da minha pesquisa, né? Mas não é sobre isso que eu vou falar agora, né? Sobre o comportamento de teste. Eu vou falar sobre mal cheiro e sobre refatoração, tá bom? Então, voltando aqui sobre a refatoração e sobre a necessidade de refatorar, né? Eu comentei aí sobre mal cheiros. O que são mal cheiros, né? Isso é uma terminologia que, inclusive, você vai ver isso lá no código limpo do Albert Martin, né? Ele fala sobre isso. Você também tem o Marty Fowler falando sobre isso. Mal cheiro são o quê? Porque são sinais, né? De que existe no seu código alguma oportunidade de melhoria. Não quer dizer que seu código está ruim ou está quebrado. Mas existe alguma oportunidade de melhoria ali. E pode ser, sim, né? Dependendo da sua investigação, você chega ali a pontos que você fala olha, aqui precisa ser mexido rápido, né? Tem uma certa prioridade aqui, eu preciso alterar, né? Isso se aplica tanto ao código da aplicação como também você tem mal cheiros relacionados ao código de teste da aplicação. É o que a gente vai falar um pouquinho aqui. Tá bom? Então, só avançar aqui no material. Tem dois livros aí que eu recomendo muito pra vocês buscarem. Que é o livro Refactoring, né? Que fala sobre a melhoria do código, né? O design do código existente, do código legado. Que é do Marty Fowler, né? Que é uma sumidade aí do Kent Beck, né? Então, esse livro, ele... E ele também somado aí também ao material aí de código limpo, né? Eu não coloquei aqui, mas podem considerar aí também, né? Então, pra mim, são duas... São três, na verdade, né? Referências importantes pra vocês colocarem aí no... No roadmap de leitura, tá bom? E, dessa feita, fazendo aí uma visão sobre refatoração, o Mésaros, né? Olhando um pouco do material que até o Fowler produziu, ele especializou mais o tema de refatoração voltando-se aos testes unitários, né? Então, ele se aprofundou aí, trouxe um livro, né? Que é o... X-Unit Test Patterns Refactoring the Test Code. Então, ele tá voltado aí para refatoração do código de testes. Enquanto esse primeiro livro, Refactoring, aqui é mais voltado para o código em geral, o Mésaros aqui, o Gerard Mésaros, ou Gerar, né? Não sei qual que é a pronúncia correta do nome dele, mas o Mésaros, ele se especializou aí dentro do contexto aí do código do teste unitário, né? E algumas coisas aqui se propagam até para o teste funcional automatizado, para o teste regressivo, para o end-to-end, né? Para os testes de API automatizados. Eu acho que vale muito a pena, né? Não só ler esse livro com a visão do teste unitário, mas também aproveitar os insights que ele dá também e aplicar isso. lá no teste que nós construímos aí, por exemplo, um teste end-to-end, né? Um teste de tela, enfim, uma automação de teste de tela, porque realmente tem vícios que a gente costuma a tolerar, né? E aqui, com essa visão, a gente começa a ter um pouquinho mais de sensibilidade, um pouquinho mais de cuidado na hora de construir o nosso teste automatizado, né? Ou refatorar, né? ou refatorar o código de teste. Então, eu sei que vai chovendo uma olhada que eu vou falar aqui, mas como a gente viu, né? Refatoração, vou voltar aqui na slide anterior, né? Isso daqui foi o ParSci, num artigo dele, que eu estou lendo sobre, que está sendo base também no meu trabalho de pesquisa, mas isso daqui veio do Kitbeck, do Mount Faller. O que eles falam, né? Se a gente aplicar a refatoração corretamente, nós vamos melhorar o projeto de software, vamos tornar a solução mais fácil de ser compreendidas, isso vai ajudar a gente a identificar falhas e isso colabora com o desenvolvimento mais rápido. Então, só vejo benefícios aqui, né? Por outra parte, se a gente não pensar em fazer uma refatoração correta, o que vai acontecer? Nós vamos ter um, o que? Ao invés de limpar o nosso código, nós vamos começar a sujá-lo mais ou injetar falhas, né? E degradar o nosso código da aplicação e também o código de teste automatizado, o código do nosso script automatizado, né? E aí você vê o que ele fala aqui, isso é o Mésaros falando aqui nesse material, né? Os testes podem se retornar rapidamente um gargalo no processo de desenvolvimento ágil, tá? Por quê? Porque lembra do que eu comentei no comecinho do vídeo, né? Cara, a gente cresce muito a base de código de teste. Se a gente não leva a sério essa refatoração, isso vai começar a virar um gargalo, porque se você aplica aí conceito de integração contínua, entrega contínua, você depende muito dessa rede de proteção que o teste dá, rodando eles dentro de uma esteira DevOps, né? E se ele não estiver tão bom, com certeza você vai criar um produto, né? Se o seu teste unitário não tiver uma boa eficiência ali de detecção de falhas, você está criando um produto, né? que ele pode se tornar aí, né, uma entrega comprometida e potenciais falhas indo para a produção, né? Afetando a experiência do usuário, né? Quebrando aí o sistema, consumindo aí muitos recursos de rede, enfim, de banco, enfim. Então, assim, ele traz essa visão, assim, de que às vezes, né, isso para alguns não pode ser imediatamente óbvio, né? Que o teste pode se tornar um gargalo, porque a visão é faça o teste unitário, mas a primeira preocupação do TDD é, sim, dê prioridade ao teste unitário, aplique o teste first, construa o teste primeiro, né? Crie uma aplicação com alta testabilidade, porém, em segundo plano vem, refatorie corretamente o seu teste no futuro. Garanta que você está fazendo uma refaturação segura do seu código de testes, né? Então, se você não tiver essa visão, essa preocupação, né, você pode transformar o seu teste em uma bomba relógica, se ele não estiver sendo cuidado da forma como deveria ser no começo da preocupação que você cuida do seu código, do seu código de aplicação, do seu código produtivo, tá? E aí eu trouxe aqui, né, os motivos pelos quais eu vou refatorar o meu código de testes. Lembra, uma coisa é o código da aplicação, da classe que vai para a produção, da classe que tem ali a estrutura lógica, as decisões, né, o fluxo de controle da jornada do usuário, por exemplo, aquele é o código que vai para a produção, a classe da aplicação. Mas você tem o código de teste que testa aquela classe, né? Então, quando que eu refatoro esse código de teste? Aí tem dois, duas situações, né? Que uma é quando eu quero eliminar os maus cheiros de testes, né, no código de testes. Então, eu preciso olhar o meu teste, isso oportunamente. É importante que os desenvolvedores e os testers, né, os engenheiros aí de qualidade, os software development engineers em testes, de quando em quando eles façam uma 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 revisão, né, do código que está sendo desenvolvido para testes, né? Para quê? Para eu poder olhar um olhar crítico se aquele código ele tem maus cheiros. Maus cheiros, como eu comentei, né, não quer dizer problemas, não quer dizer necessariamente erros, falhas, mas tem ali alguns vícios que você precisa ter uma atenção, né? Isso pode deixar a sua aplicação, o seu código de testes mais para o mundo. Então, esses são os motivos para você fazer ali, né, a refatoração do seu código de testes. Então, você quer fazer uma limpeza no código de testes. Tem que olhar o código de testes e tirar maus cheiros de código de testes, né? Não é só maus cheiros de código, como a gente vê lá no livro do Marty Pauler. Aqui são maus cheiros de testes, tá? E um segundo motivo, né, para eu refatorar, né, eu precisar mudar por conta que eu estou refatorando a classe que eu estou testando, né? Então, a classe da minha aplicação está sofrendo um processo de refatoração, quer seja por uma necessidade de mudança mesmo ou por uma eliminação de maus cheiros de código, e eu preciso indiretamente refatorar a minha classe de testes que valida daquela classe da aplicação, né? Então, esses são dois motivos pelos quais a gente aplica, a gente executa a refatoração do código de testes. Eu preciso garantir que meu teste continua testando com eficiência aquela classe da aplicação que foi modificada. Vocês vejam a importância que tem a refatoração do código de testes, né? Se eu começo a ignorar a refatoração do código de testes, o que vai acontecer? Eu estou levando, né, código produtivo estou levando o meu código para produção com potenciais problemas. Porque, olha só, gente, vou até... Pense aqui junto comigo, tá? Vocês vão te concordar comigo que a qualidade do código de testes, aqui a gente está falando muito do teste unitário, mas pode também ser aplicado a outros tipos de teste automatizado aí dentro do processo que você usa aí no seu projeto, a qualidade desse código ela influencia diretamente a qualidade do código da aplicação. Então, se você está diminuindo a qualidade do código de testes, se o seu código de teste está ficando, está erodindo, está perdendo ali a eficiência, está sofrendo um processo de erosão porque você não dá manutenção, você não refatora, vocês vão te concordar comigo, que você está criando, aumentando o risco de você não perceber falhas durante o processo de desenvolvimento e fazer com que essas falhas vão até a produção. Então, você está aumentando o potencial de falhas do produto. Então, eu não fazer uma refatoração, não ter o hábito de olhar com carinho essa minha base de testes, cria oportunidades de ter falhas em produção, falhas de construção. eu estou criando porque há uma relação direta e o teste mais frágil cria um produto com menor qualidade. Isso é bem óbvio. Então, não refatorar o teste, não ter carinho para olhar a qualidade do teste auditário, isso é um problema muito grave de estratégia, de gestão e de engenharia também. engenharia do software, engenharia do produto. Então, eu trouxe aqui essa preocupação que eu tenho com o código, a refatoração do código de testes, porque vai chegar uma hora que essa curva, você vai ter uma aplicação com potencial gigantesco de dar erros, uma baixíssima, não só cobertura de testes, que cobertura de testes também é um coeficiente extremamente importante, mas uma baixíssima eficiência daqueles testes que já existiam antes, porque você foi mudando tanta aplicação que aquela eficiência foi diminuindo, ou porque os maus cheiros de testes não foram, não houve uma higienização correta dos maus cheiros de testes, então a qualidade, a eficiência desse código foi diminuindo ao longo do tempo. Então, por essa razão eu estou trazendo essa provocação aqui, essa preocupação que eu tenho sobre esse assunto, tá bom? E por isso que eu estou pesquisando também sobre isso, dado os desafios aí que existem, porque a gente sabe que existe um custo, pra mim, manutenção em código de testes, existe um custo associado de homem-hora, existe um custo tecnológico, não é isso? Existe um custo relacionado ao time de entrega, então, eu sei que não é fácil você investir tempo em refatorar testes, já porque muitas vezes é difícil investir tempo e refatorar a própria aplicação. Quem dirá refatorar testes unitários, né? Mas vocês estão entendendo aqui, vocês veem, conseguem alinhar comigo aqui a importância desse assunto? Vamos partir aqui pro próximo próximo slide. E aqui eu falo, quando a gente fala de mau cheiro de teste, o que eu estou querendo dizer, né? O Dorsen, Van Dorsen, em 2001, ele publicou o material, tem 20 anos já, essa, esse artigo, tá? falando aí sobre os mau cheiros de teste, né? Quer dizer, mau cheiro, ele é um sintoma, ele define, o Van Dorsen define isso, não sei se eu estou pronunciando corretamente o nome dele, tá? Mas o Van Dorsen, ele traz uma definição sobre o que é o mau cheiro de teste, que é um sintoma no código de teste, que pode, não necessariamente indica, mas pode indicar, né? Um problema mais profundo. E aí ele elencou no artigo original dele, 11 mau cheiro de testes, ou, vamos, é, traduzindo, ou pegando a definição em inglês, né? Seriam testes cold smells, ou bad testes cold smells, né? Maus cheiros do código de testes, tá? Então ele listou ali 11 mau cheiros, que são os mau cheiros ali, que ele considerou o mais importante. O Méseros vai expandir bastante essa lista, tá? Mas aqui já dá pra dar uma noção pra vocês da importância, né? De olhar e de ter, de experimentar você começar dentro dos projetos onde você atua, validar se o código que você construiu não traz nenhum desses vícios aqui, nenhum desses problemas já na, durante a construção. Ou se o código que você vai refatorar, com esse olhar aqui, você já consegue criticar melhor, né? A partir de um mau cheiro você consegue tipificar melhor, né? A natureza do ponto que você tá corrigindo no seu teste. Tá bom? Então assim, ele traz aqui algumas 11, né? Itens. Eu vou mostrar um site pra vocês que tem ali o testesmel, se não me engano, testesmel.org, eu vou abrir aqui daqui a pouco. Mas, vamos falar rapidamente aqui desses mau cheiros que foram os, os mau cheiros identificados inicialmente por esse artigo, que é o artigo clássico sobre esse assunto. E tem aqui, ó, Mystery Guest, né? Que é um dos mau cheiros que você tem dependências ocultas que você não conhece durante a execução do seu teste, tá? Às vezes você usa certos recursos que você não sabe que você tá consumindo eles porque eles são ocultos, né? Uso de recursos otimistas, é o segundo mau cheiro, né? Quando você vai usar recursos externos sem fazer o devido tratamento, né? Então, você vai ler um arquivo pra você rodar o seu teste, mas você não, por exemplo, não valida se aquele arquivo existe. Então, o seu teste, se ele não faz um tratamento, um if é que existe durante a, previamente a execução, vocês acordam comigo que a chance de dar um problema porque aquele arquivo não está disponível, né? Pode não estar disponível durante a execução, né? São altas, né? As chances de você pegar esse tipo de problema na hora de rodar o seu teste, né? Tem o teste Run War aqui, que é quando você roda na sua máquina, o teste funciona e quando você roda, por exemplo, no pipeline, o teste não funciona. Por quê? Porque deve ter algo relacionado ao ambiente de execução onde ele foi construído, diferente do ambiente de execução onde ele está, de fato, sendo rodado para, por exemplo, uma entrega contínua, um ambiente de entrega contínua, tá? General Fixture aqui é um setup muito genérico. Eu vou mostrar depois o que ele está querendo dizer com isso, mas é quando você inicializa muitos recursos no setup que não necessariamente aquele teste vai usar porque você quer usar um setup só, um setup genérico, tá? Eager Test, você tem o eager e você tem o lazy test, tá? O eager test é quando você invoca múltiplas chamadas, né? A diferentes métodos de uma classe de teste. você está testando um objeto e naquele teste você chama vários métodos diferentes daquele objeto. A pergunta é, afinal, o que você está testando daquela classe? Porque você está chamando vários métodos diferentes. Então, isso daí traz uma dificuldade de entender o que você está testando de fato quando você chama múltiplos métodos diferentes, né? E o mesmo objeto no mesmo teste. E o lazy test é um pouco o contrário, né? É quando você tem vários testes diferentes, porém testando ou chamando sempre o mesmo método de um objeto, tá? Então, esse é um outro exemplo de mau cheiro, tá? O assertion rule é quando você tem múltiplas verificações, né? Então, você tem múltiplos asserts no mesmo teste, muitas validações, só que eles não estão documentados. Então, quando você roda o teste, se ele quebra, aquele teste você não sabe em que ponto quebrou. Porque você tem tantos asserts ali que não está bem bem especificado, né? De fato, ou bem documentado, o assert que produziu o erro. Então, o ideal é ou você documentar ou você quebrar esses asserts em outros testes, tá bom? Tem o teste indireto também, que é quando você tem um alto acoplamento de classes de teste sendo sensibilizados indiretamente, né? Então, o ideal é que você refatore aí as classes da aplicação, extraindo os métodos da aplicação e fazendo aí um move, um move, movendo essas classes para que você teste de fato, não fique, não tenha uma alta relação de dependência indireta, né? A classe de teste com as classes da aplicação. Eu sei que pode parecer um pouquinho difícil esse conceito, explicar esse conceito é um pouco difícil, mas pense assim, quando você tem uma classe com muitas dependências da aplicação e você está testando essa classe, mas indiretamente você também está testando muitas outras coisas por trás, né? Muitos outros métodos ou classes que estão por trás, então, talvez seria caso de você quebrar um pouco isso, pensar talvez no mock, numa virtualização, enfim, tá bom? For Testers Only foi um outro tipo de code smells aqui que quando você cria métodos na sua aplicação só para testar, aqui eu estou falando o código da aplicação, aqui eu estou falando o código de teste, tá? Sensitive Equality quer dizer uma sensibilidade quando você faz certas verificações de equidade, né? De equivalência. Então, quando você usa String, você verifica se uma String é igual a outra e às vezes por algum motivo, por exemplo, quando você usa aquele método TrueString, né? Do Java tem muito isso, você pode sobrecarregar o método TrueString e às vezes há uma mudança ali na implementação daquele método e aí começa a quebrar o seu teste porque aquele método ali, sei lá, começou a ter um ponto, um espaço, alguma coisa a mais e na hora que você faz a validação ele já não faz a comparação corretamente, né? Então, nesse caso, seria interessante você pensar em validar campo a campo a sua classe ao invés de validar um método TrueString com todos os campos ali dentro num único texto, né? Esse é um exemplo de refatoração também. E código de teste duplicado, né? Teste Code Duplication que é quando você tem ali repetição de várias linhas de código, né? Em testes diferentes. Então, por que você não pega de repente essas linhas de código que estão duplicadas e cria um método, né? Extraia um método e reusa esse método. Então, esse teste Code Duplication aí é também um dos tipos de teste Code Esmeral, tá bom? Eu vou abrir aqui o site que tem inclusive uma ferramenta que é o Test Detect que eu usei. Eu vou fazer depois um outro vídeo sobre essa ferramenta, tá? Eu fiz aqui, eu usei aqui para o meu trabalho de pesquisa algumas validações utilizando ela. É bem interessante porque ela traz aí uma espécie de panorama da qualidade do seu código de testes, tá? Isso é muito legal. Deixa eu abrir aqui para vocês e dá só um minuto. Bom, pessoal, como eu comentei com vocês, o site é esse, é o testesmails.org. É um site bem interessante porque ele fala aí do Test Detect, inclusive ele tem aqui um artigo que ele usou para construir essa ferramenta, eu estou usando esse artigo como base também para o meu trabalho e ele mostra aqui a utilização da ferramenta Test Detect para você avalidar o quanto, qual a qualidade, o quanto de mouse shaders você tem de teste no seu código de teste, tá bom? E aí você tem aqui bastante tipo, bastante exemplos que você pode se treinar para identificar e evitar também quando você vai construir ou quando você vai refatorar o seu código de teste. Então aqui tem o Asset Hullet, tem o Condicional Test Logic, então ele traz aqui as definições de todos os tipos de codes mails, de testes de codes mails, e ele traz aqui com exemplos também, então vamos dar uma olhada aqui, deixa eu pegar, aqui ele traz um pouco mais do que você tem lá no artigo do Dorsey, mas eu vou olhar aqui, deixa eu pegar aqui um exemplo de, deixa eu pegar aqui um por exemplo, olha só, deixa eu ver aqui, o Empty Test é um exemplo interessante, eu já vi muito disso aqui, você criou o teste, mas dentro dele você não tem exatamente nenhum código rodando, você está tudo comentado, o teste passa a funcionar porque você comentou as linhas de código, isso daqui, às vezes, e tristemente, você encontra muito disso com certa reconhecimento em projetos, tá? Outro sim, você tem aqui, deixa eu descer aqui um pouquinho mais, como eu comentei para você, recursos otimistas, é um mau cheiro que você não faz, você, por exemplo, você vê aqui, ele utilizando um arquivo, ele está criando um arquivo temporário, ou melhor, ele está indo lá salvar a imagem, salvar o arquivo, sem nenhum tipo de tratamento, será que a pasta existe, será que o arquivo pode ser salvo nesse lugar, tá vendo? Até ele coloca aqui, o método de teste, acessa o arquivo sem verificar se o arquivo existe antes, por exemplo, se você vai criar um arquivo em uma determinada pasta, você tem que verificar se aquele arquivo já não existe lá, porque pode dar um erro na hora de tentar fazer essa persistência do arquivo, na hora de salvar o arquivo. Então, você está fazendo aqui acesso a um arquivo sem verificar se esse arquivo já existe anteriormente, então está aqui um tipo de erro. Esse sleep teste aqui é um negócio muito legal, acho que é um dos mauscheiros mais comuns, a gente vê inclusive automação, muita automação de teste de tela, o sleep aqui, por quê? Porque você começa a colocar no seu código certos trechos de thread.sleep, certos delays, e aí você começa a ter, você começa, de certa forma, a criar um teste mais moroso, mais lento, você tem que tratar isso de uma outra maneira, por exemplo, quando a gente fala da automação de testes, que você tem que, automação de testes de tela, que você tem que verificar se uma tela existe antes, você não vai colocar o sleep, porque a tela demora para carregar, não, você vai criar um wait for, um wait ali, usando, por exemplo, selênio, que ele permite que você espere pela visibilidade do elemento, pela localização do elemento, então, você evita o uso de slips que podem encarecer o custo computacional da execução do seu teste no pipeline, se você vai colocando o sleep de um segundo aqui, de dois segundos ali, de três segundos, somando isso daí no final, dependendo da volumetria de teste que você vai executar, você pode ficar até minutos aí esperando esses tratamentos de sleep, então, aqui é um dos pontos que eu acho que é bastante interessante, esse teste anon aqui também é outro fabuloso, que eu acho que é bem comum, você faz um teste, mas esquece uma premissa muito básica, que é colocar uma verificação, todo teste, todo teste, todo método de teste, precisa ter uma identificação, perdão, precisa ter uma verificação, um assert, então, você está vendo aqui, que ele está fazendo uma leitura aqui das categorias, ele encontrou isso numa classe, todos esses exemplos aqui são em classes de projetos que estão aí, no GitLab, tá bom? Isso aqui não é fake news, não, isso aqui não é um exemplo montado, não, isso aqui ele está trazendo exemplos reais, tá? De que ele pegou esse código aqui, vamos ver se a gente abre ele, tá vendo? Tá aqui dentro, então, tá vendo? É aqui, ele não tem nenhum aspecto, você tem o teste, olha que bacana, você tem o teste, mas não tem o aspecto, e outras palavras, o que você está testando? É desconhecido aqui o seu teste, não é que não, então, pessoal, esse tipo de, esse tipo de tratamento, esse tipo de coerência, é fundamental também para nós que estamos ali no dia a dia, construindo testes automatizados, né? É muito comum a gente apontar o erro dos outros, mas aqui a gente tem que apontar e procurar se prevenir desses tipos de problemas, né? Se cuidar para não se viciar nessas práticas ruins, de querer fazer um teste com maus cheiros e não refaturar o teste com maus cheiros que você possa ter na sua, na sua, no seu projeto, e como eu falei, carregar maus cheiros não é necessariamente uma coisa totalmente ruim, dependendo do projeto, mas dependendo do projeto você tem que ter uma atitude drástica ali de correção do maus cheiros, senão vai ficar seu código extremamente fedido, né? Código de teste totalmente fedido, insuportável, né? Carregar um ou outro maus cheiros pode ser necessário, tá? Isso, você não vai conseguir resolver 100% de todos os maus cheiros do seu projeto de teste, do seu teste unitário, porém, você tem que ter esse hábito de olhar, né? E medir e quantificar os maus cheiros de teste, tá bom? Eu vou fazer um outro vídeo, pra esse daqui não ficar muito longo, um vídeo exclusivamente sobre o teste detect, tá? Vou mostrar pra vocês na prática a ferramenta e eu vou mostrar um exemplo que eu vou corrigir de um projeto open source, tá? E vou mostrar pra vocês a execução dessa ferramenta mostrando antes da refatoração e pós-refatoração, tá? Então vai ser um videozinho menor, vai ser um vídeo bem objetivo ali mostrando na prática, aplicando na prática o conceito aí de mau cheiro de teste e refatoração de código de teste. Eu espero, sinceramente, que com o que eu passei aqui vocês tenham tido um bom despertar da importância, né? Despertar da consciência aí, né? sobre esse tema da importância de você manter o seu teste unitário bem íntegro, bem coeso, limpo, à medida do possível, tá bom? Pessoal, fique com Deus e até a próxima.